Cada um de nós já tem uma experiência acumulada Cada um de nós já sabe o que fazer até domingo Cada um de nós sabe que vai ter que conversar com as pessoas cada vez mais A gente não pode mais esconder a nossa bandeira, as nossas camisetas Ou seja, vocês sabem que nós estamos disputando uma eleição muito, muito delicada Acho que é a eleição mais complicada em São Paulo de todas que eu participo aqui Há tantas e tantas décadas, ou seja, há um embolamento, sabe E eu tenho certeza, não tenho como adivinhar Mas eu estou convencido que vai ganhar certamente o melhor Porque o povo é inteligente e o melhor vai ganhar Fora, eu não disse quem é o melhor Então, eu só queria pedir para vocês o seguinte, gente, olha A gente não pode, nesses últimos dias, aceitar nenhuma provocação Muito cuidado com provocação Se a gente tiver que andar pelas ruas para conversar com as pessoas A gente tem que estar de cara muito boa, muito alegre Sabe, mas sem aceitar nenhuma provocação de ninguém Porque nós sabemos que tem um candidato aí Que até uma bolinha de papel que alguém jogou na cabeça dele Ele disse que foi uma agressão e tentou ocupar o PT há dois anos atrás Então, por favor, nada de brincar de bolinha de papel Nada de brincar de bolinha de isopor, nada Nada Aliás, nesse próximo 24 horas, nem bolinha de sabão você pode fazer Porque o rapaz, o rapaz é frágil E qualquer coisa o machuca Então, não vamos aqui ser culpados Então, gente, olha Eu quero só dizer isso, eu não posso falar muita coisa não Mas tem para você, eu quero agradecer de coração Agradecer de coração em nome do partido aqui em São Paulo Em nome da nossa candidatura O carinho e a dedicação de vocês mais uma vez Eu acho que um candidato que tem a militância que tem o nosso candidato Tem que se orgulhar Tem que se orgulhar Porque não é qualquer partido que tem essa militância Um abraço, que Deus abençoe todos nós E que a gente tenha sorte no domingo